Afim de reforçar sua expertise e forte atuação na oferta de soluções para pessoas jurídicas, a Tóquio Marini marcou presença na Expo ABGR 2022, o maior evento de gerenciamento de riscos da América Latina. Na ocasião, a Tóquio Marini destacou sua atuação no mercado e apresentou os principais lançamentos da companhia para 2022. O evento está maravilhoso, é um evento presencial, a gente estava sentindo falta de estar em contato com as pessoas, corretores, clientes, concorrentes e amigos. Então nós falamos aqui hoje no painel das oportunidades, que são enormes e tem desafios. Obviamente tem desafios, qualquer mudança regulatória tem desafios, mas as oportunidades são enormes.